Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, pois Eu ouço falar que para nosso bem Jesus já designou que seu Julinho é quem vem, deve vir esse caboclo para matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Deve vir esse caboclo para matar minha saudade, para o riso ser real no coração da humanidade. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao parabelo, nós vamos ter transformação. Neste Brasil verde amarelo, G é G, G é, 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 G Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita, marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita, porque lá na minha casa não se papa de marmita. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros, vamos entrar pro cordão dos marmiteiros, e quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar. E tem o contato a tratar, nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos cantar. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita, marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Porque lá na minha casa só se papa de marmita, porque lá na minha casa só se papa de marmita. Vamos entrar pro cordão dos marmiteiros, vamos entrar pro cordão dos marmiteiros, e quem não tiver bandeiro na marmita vai tocar. E tem o contato a tratar, nós vamos cantar, nós vamos cantar, nós vamos cantar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O portão dos marmiteiros, o velhinho faz a gente se animar. O portão dos marmiteiros, o velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O portão dos marmiteiros, o velhinho faz a gente se animar. Há quatrocentos anos a dormir, são 21 estados com meus filhos a chamar. A porta vem no campo, vamos trabalhar. Queremos demonstrar ao mundo inteiro, que há todos que nos querem dominar. E o Brasil pertence aos brasileiros, e o homem vai surgir para trabalhar. Aparece como estrela radiosa, neste céu azul de anil. O seu nome é uma bandeira gloriosa, para salvar este Brasil. Josserino, 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 para presidente do Brasil. Depois de JK, só serve JK. Tem que ser bozinho, pro meu voto merecer. Já no quadro está com o povo e vai vencer. Depois de JK, só serve JK. Tem que ser bozinho, pro meu voto merecer. Já no quadro está com o povo e vai vencer. Chegou a hora da revolução. A vassoura é o fuzil, o voto é a munição. A vassoura é o fuzil, o voto é a munição. Depois de JK, só serve JK. Tem que ser bozinho, pro meu voto merecer. Já no quadro está com o povo e vai vencer. Depois de JK, só serve JK. Tem que ser bozinho, pro meu voto merecer. Já no quadro está com o povo e vai vencer. Chegou a hora da revolução. A vassoura é o fuzil, o voto é a munição. Chegou a hora da revolução. A vassoura é o fuzil, o voto é a munição. A vassoura é o fuzil, o voto é a munição. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, pro meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente, pra frente parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente, pra frente Brasil, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Mudar, mudar Brasil, verde e amarelo. O sol brilhantes no grande inverno, o amanhecer já se fez chegar. Braços ao alto, fortes e defensores, se cruzam e vem cantando louvores. E o cruzeiro a abençoar. Usa mudadas e o tua bandeira encerra a promessa viva. Que o povo espera e na garganta esse grito está... Tancredo já, Tancredo já, Tancredo já, pro gigante despertar. Tancredo já, 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 Tancredo já Vamos botar tudo de novo no lugar No solo Aqui, aqui, lá, lá, aqui No dia 15 o Brasil vai tomar limites E vai na solo, foi a fome azul Sereno eu caio Pois é tudo no mesmo balaio Você vai, eu fico Pega no chão de budisco Se você me der, eu quero Se você pedir, eu deixo Pois a vida é mais gostosa Pirolito e quebra-queijo E a gente vai levando Meu amor a correr, me deixo É tudo banana Oi, eu acho que é do mesmo cacho É tudo farinha Oi, eu acho que é do mesmo saco Uma hora tão por cima Outra hora tão por baixo E a gente vai lavando Roupa suja no riacho E a gente vai levando Meu amor, canvalache O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos Que a gente não tem medo, pode guardar segredo De tudo que se tem É debaixo dos panos que a gente fala do fulano E diz o que convém É debaixo dos panos que eu me afago, que eu me dano Sem ver meu bem É debaixo dos panos que eu me afago, que eu me dano Sem ver meu bem O meu voto é pelo impeachment, o meu voto é sim Este homem tem passado, este homem tem história Sempre esteve ao nosso lado Sempre ao lado do Brasil Nunca parou de lutar No exilino Senado Participou de toda a grande luta popular Foi nossa voz no tempo do medo Com Teotônio lutou pela anistia Pediu direta já com Ulisses e Tancredo Lutou pela liberdade Nas portas do ADC Nas horas mais difíceis Sobre o que fazer Foi eleito senador Fez o PSDB E até hoje tá lutando Por mim e por você Levanta a mão e vem com a gente Vamos lá Vamos seguir nosso caminho Vamos lá Pra avançar, seguir em frente Fernando Henrique, presidente Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Ele plantou a semente do futuro É um curso firme nesse tempo turbulento Está fazendo um Brasil pra todo mundo Mais felicidade Mais felicidade Reconstrução que leva a tempo Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Levanta a mão Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar, seguir em frente Eleger Fernando Henrique, presidente Se eu de ser feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha uma estrela Lula lá Grécia a esperança Lula lá O Brasil criança Na alegria de se abraçar Lula lá Com sinceridade Lula lá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilhar nossa estrela Agora é Lula Agora é Lula Por um Brasil diferente Entra nessa corrente O Brasil quer seguir Lula de novo Lutando A esperança não se cansa De gritar Lula de novo É Lula de novo Com a força do povo É Lula de novo Com a força do povo Lula Lula Lula, ele Lula 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 Seguro e com fé nas mãos dessa mulher Meu Brasil tá querendo te arrumar Meu Brasil tá querendo continuar Com a força da massa, o povo te abraça Agora é Dilma, é a mesma mulher É Dilma, não é? Viva tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Lula tá com ela, eu também tô Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor É com a Dilma que eu vou Dilma, coração valente Força brasileira Garra desta gente O Dilma, coração valente Nada nos segura Pra seguir em frente Você nunca desviou O olhar Do sofrimento do povo Por isso eu te quero outra vez Por isso eu te quero de novo Você nunca vacilou Em lutar Em favor da gente Por isso eu tô juntinho do seu lado Tô com você Lula pra seguir em frente Simbora Mulher de mãos limpais Tô com você Mulher de mãos livres Tô com você Mulher de mãos firmes Vamos viver uma nova esperança Sim! Com muito mais futuro E muito mais mudança É Dilma é louca O lava jato que me bota na gaiola Quando tô fodido de mim Isso ela me bota Louca Essa Dilma é louca Essa Dilma é louca Quando você preso de ministro Ela me bota Não sou mais ministro Esse povo me boicota Louca Essa Dilma é louca Você votou no PT Vou te fuder No lábio sou ver Vai oferecer Não vem me encher PMDB PSDB E eu gosto dela Clima tá sinistro E ela não amarela Chamou ajuda Até da Febezuela Nossa política é mais enrolada Que novela É Grapear o papim Falei tudim Vem do jatim Te dou carguim Vem cá Lulim Não liga pro Zé Povin Seja patriota Nem luta por uma nação Patriota é o verdadeiro Vem pra manifestação Veste verde e amarelo Com determinação Pra lidar nosso país Dessa corrupção Grita forte brasileiro Vem Vem Fora Dilma Fora Lula Fora PT Vem 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 Fora Dilma Fora Lula Fora PT Seja patriota Nem luta por uma nação Patriota verdadeiro Vem pra manifestação Veste verde e amarelo Com determinação Pra lidar nosso país Dessa corrupção Vem Vem Que brasileiro Vem Vem Fora Dilma Fora Lula Fora PT O brasileiro não aguenta mais É tanta corrupção Que o país andou pra trás Agora o povo acordou pra resolver Dia 7 é 17 Que nós vamos eleger Pode correr, 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 correr Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr Bolsonaro vai vencer Pode correr, correr, correr A pedra olhada Está desesperada Mas foi eles que fizeram Essa robalheira danada Porque o vergonha Lava jato É missalão É dinheiro na cueca Na meia e no malatão Pode correr, correr, correr Bolsonaro vai vencer 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 Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Eu quero um Brasil livre, eu olho pro futuro Eu quero ver meus filhos num país mais seguro Agora a ordem é mudança Vai Brasil! Tá na nossa mão Eu sou Bolsonaro pra mudar nossa nação Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Bolsonaro! Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Bolsonaro, com amor e com coragem Muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade Muda Brasil, muda com coragem Brilha a nossa estrela Lulalá, é a gente junto Lulalá, valeu a espera Lulalá, meu primeiro voto pra fazer Brilha a nossa estrela Quero ver o novo dia O Brasil e o só povo Quero ver o novo dia Pra prazer um clima novo Quero ver o novo dia O Brasil e o só povo Quero ver o novo dia Pra prazer um clima novo Que família, hein? Capuca Quás 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 Próximo dia